Em agosto de 2023, Sean O'Malley se tornou o décimo campeão da história dos pesos galos do UFC. O norte-americano, carinhosamente apelidado de patati pelos fãs brasileiros, tem um visual que chama bastante atenção à primeira vista. Mas acredite se quiser, os aspectos curiosos, dignos de nota da sua vida, vão muito além da sua aparência. E é justamente disso que fala o documento queixo de hoje. Sean Daniel O'Malley nasceu em outubro de 1994 em Helena, capital do estado norte-americano de Montana, um dos dez menores do país. A cidade tem pouco mais de 30 mil habitantes e dá pra dizer com segurança que o O'Malley é uma das maiores celebridades a terem saído do local. Tirando ele, Helena é o local de nascimento do ator Gary Cooper, duas vezes ganhador do Oscar no século passado, do músico Isaac Brock, vocalista e guitarrista do Modest Mouse, e também o lugar onde cresceu L. Ron Hubbard, o escritor e fundador da Cientologia, aquele culto barra igreja que ficou muito famoso entre estrelas de Hollywood como Tom Cruise e John Travolta. Muito antes de ser a figura excêntrica e marcante que é hoje, o Sean já estava disposto a chamar a atenção e fazer o que for preciso pra botar uma grana no bolso. O próprio lutador compartilhou em suas redes sociais uma imagem de quando estava saindo da adolescência, em que ele aparece sem as sobrancelhas. Ele fez isso pra embolsar 50 dólares. No estilo, você rasparia sua sobrancelha por 50 pratas? Não é difícil entender, porque o O'Malley estava na base do Topa Tudo por Dinheiro. O próprio lutador contou que no início da sua carreira, quem segurou as pontas em casa com as contas foi a sua então namorada, hoje esposa, Dênia Gonzalez. Falando em Dênia Gonzalez, a história do relacionamento dos dois meio que se cruza um pouco com a carreira do Sean no MMA, que começou, veja só, em uma filial da UFC Gym, a rede de academias do Ultimate. O O'Malley tinha 20 anos na época e chegou na academia, viu a Dênia com seu irmão e na base do Miguel mesmo pediu o Instagram dos dois. Ele, claro, estava interessado só mesmo em um dos dois perfis, mas o approach funcionou. Os dois começaram a namorar, se casaram de papel passado e hoje inclusive tem uma filha, nascida em 2020, que se chama Helena O'Malley. Como aparentemente tudo na vida do Sean, o relacionamento também desafia as convenções, como ele próprio contou ao podcast Impulsive, de Logan Paul. É uma relação aberta. Nós estamos em uma relação aberta e eu não quero chamar isso, eu não quero chamar isso em nenhum label. A primeira conversa que tivemos foi, tipo, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não vejo como alguém pode estar com uma mulher o resto da sua vida. Eu quero dizer, não é fácil para ela, às vezes, mas é fucking, eu disse que eu tenho que ser eu, eu tenho que ser eu, eu não 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 tenho que ser eu. E não é só na cama ou na tinta de cabelo que o Sean O'Malley gosta de experimentar. Em dado momento da sua carreira, muito inspirado pelos irmãos Diaz, segundo ele próprio, o Sugar tentou seguir uma dieta vegana. A decisão veio porque ele estava consumindo muita comida processada e isso prejudicava sua performance. Só que o experimento não durou muito, como ele mesmo contou ao podcast de Joe Rogan. Eu segui uma dieta vegana por seis meses, mas no meio do caminho já tinha incorporado ovos, porque simplesmente não dava conta, não estava comendo o suficiente. Eu não cheguei a me sentir mal, não fiquei pior do que eu estava, mas ao mesmo tempo eu também não me sentia muito bem. Quando eu voltei a comer proteína animal de qualidade de novo, senti meus níveis de energia subirem, minha agressividade aumentou e eu fiquei mais bem disposto. Mas nem a poligamia, nem a alimentação, nada disso é parte tão integrante da personalidade de Sean O'Malley quanto ele, o cigarrinho de artista, a jamba, a ganza. E essa associação toda entre o Sean O'Malley e maconha, claro, tem muito da própria atitude do cara, que revelou ter começado a fumar regularmente aos 19 anos de idade. Portanto, coincidindo com o início da sua carreira amadora no MMA, mas também tem uma baita dose de timing, de estar na hora certa, no lugar certo, como sempre acontece nesses casos. Em 2017, com o Tuf extremamente defasado e precisando de outro produto para incluir no seu pacote, já que estava prestes a iniciar uma negociação por direitos de transmissão, a Zufa decidiu criar um evento à parte do UFC, portanto sem as mesmas obrigações contratuais e financeiras, mas que ao mesmo tempo se beneficiasse do marketing da empresa, aquela famosa concorrência consigo mesmo. Assim, nasceu o Dana White Tuesday Night Contender Series, que posteriormente viria a ser apenas o Dana White's Contender Series ou o contender para os mais íntimos. Para dar um gás no programa, o Ultimate apostou em uma abordagem inusitada. As transmissões teriam duas equipes de comentaristas e o público poderia escolher com quem assistiria. Uma equipe mais tradicional, formada por dois nomes da casa, o narrador Brandon Fitzgerald e o comentarista Paul Felder, ou um feed alternativo, chamado de Snoopcast, com o California Kid de Raya Faber e o rapper Snoop Dogg. Se somar a dois mais dois, já deu para entender onde isso vai chegar, né? Claro, a cannabis estava em alta não só pela presença do Snoop Dogg lá, mas porque o consumo recreativo da maconha tinha sido recentemente legalizado em Nevada, o estado onde fica Las Vegas, além da Califórnia e Massachusetts também. O resultado é que o assunto estava em voga e o Sean O'Malley foi o personagem perfeito. Perfeito porque ele foi devastador na sua luta, conseguindo um nocaute sobre Alfred Razakian, ainda no primeiro assalto. Vocal e com personalidade magnética, o O'Malley saiu gritando, Welcome to the Sugar Show, ou Sejam bem-vindos ao Show do Sugar. E depois ainda compartilhou como foi o seu esfumaçado encontro com o Snoop Dogg ao site MMA Fighting. Eu já entrei no trailer do Snoop Dogg e ele me passou um baseado, e aí eu fiquei animadão. Parecia um filme, porque quando eu cheguei lá, passei por alguns seguranças, algumas pessoas estavam com ele, e já tinha tipo uns três ali já bolados, e a gente estava só no puxa, prende e passa. Eu tentando acompanhar os caras, e eles ainda tinham uma TV passando os melhores momentos da minha luta, pra gente poder assistir enquanto fumava. Foi muito divertido, foram tipo uns 20, 30 minutos só, mas foi muito maneiro, e é uma memória que eu vou guardar pra sempre. Mas ainda assim, como um traço tão integral dessa personalidade pública do O'Malley, foi algo que veio aparecer na sua vida já depois que ele era adulto. Em uma entrevista, ele contou que se lembra muito bem quando fumou maconha pela primeira vez na vida, porque já estava prestes a fazer 20 anos. Ele se descreveu na adolescência como um jovem bastante quadrado, e que jamais havia pensado em sequer experimentar qualquer tipo de entorpecente, e um dos motivos mais prováveis pra isso é de uma ironia ímpar. Eu conheci o Sean O'Malley pessoalmente em novembro de 2018. Ele estava no Bahrein como convidado pro Brave 18. Foi extremamente simpático, solícito e honestamente bem fácil de lidar. Inclusive, presenteou a minha minha esposa com uma camiseta. Quem estava acompanhando o Sean durante a viagem era o seu pai, o Dan O'Malley. E foi enquanto conversava com eles, depois da pesagem daquele evento, é que eu escutei essa história pela primeira vez. Ali, o pai do O'Malley contava que o Sean, quando era criança, não gostava muito de luta nem de MMA, que era ele, o Dan, que gostava e acompanhava o esporte. E aí eu perguntei, e o que você fazia? Trabalhava com artes marciais? E a resposta dele foi, não, eu sou da polícia. Eu trabalho no departamento de narcóticos há mais de 20 anos. Claro, a primeira coisa que eu fiz foi apontar a ironia e brincar se as buscas não incluíam a própria residência dele. A gente deu uma risada boa e ele falou, sim, você não é a primeira pessoa a falar isso. Só pra registrar, o Dan se aposentou da polícia pouco depois desse episódio, no início de 2019. E claro, a narcóticos não vai atrás de usuário e, obviamente, àquela altura, o consumo de marijuana também já era legalizado. Mas valeu a piada de toda forma. Com tudo isso, não foi surpresa quando o Sean O'Malley se tornou um dos porta-vozes pra exclusão da maconha na lista de substâncias a serem testadas em exames antidoping. E também um dos nomes mais requisitados quando a usada e a Comissão Atlética de Nevada retiraram a substância dos exames. E essa é uma parte da história, algumas curiosidades sobre a vida de Sean O'Malley, campeão dos pesos galos do UFC e também o segundo apenas a ter se tornado campeão, ter vestido a cinta depois de vir do programa Dana White Contender Series. Nessa edição do documento queixo, tive de fazer as passagens novamente da sala de casa, meio que improvisado, porque eu não sou bola de fogo, mas o calor aqui no Bahrein tá de matar. Quero saber de vocês aqui nos comentários, no entanto, qual dessas curiosidades você achou mais interessante sobre o Sean O'Malley, qual você já sabia e, claro, o que você acha que define mais o Patati enquanto lutador e enquanto pessoa. Acha que ele vai virar uma estrela do esporte? Diz aqui nos comentários. Eu também sempre peço que se você puder, claro, dar um like nesse vídeo, vai ajudar demais a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube, fazer com que mais pessoas assistam essa edição do documento queixo e, claro, que esse quadro continue aqui no sexto round a cada 15 dias, trazendo histórias do MMA pra vocês. Falando em documento queixo, eu vou aproveitar e deixar aqui no canto uma playlist com todas as edições desse quadro que já foram feitas até hoje pra você maratonar, beleza? Valeu, um abraço e até mais!